E lembrando aí, galera, que o professor Marcelo tem um curso manual das defesas do básico ao avançado. Cara, tudo quanto é defesa que você pensar, tem lá. Se você quiser adquirir, tá? Olha só. Galera, já dei seminário, já perguntei em vários lugares como é que defende um quimuro no 100kg. Galera, só sabe segurar pano. Olha só essa defesa. O Thiago vai pegar a quimura. E eu segurei o pano, que é o anormal, né? Agora, presta atenção. Você tem que confiar, porque para me defender, eu tenho que soltar a pegada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar no quadril lá dentro do Thiago e trazer minha perna aqui próximo à minha mão. Porque a hora que eu soltar o pano, eu estico o braço e o joelho entra aqui dentro. Agora, quem tem mais força? Eu na perna ou ele no braço? A perna tem muita força, né? E a canela é igual a faca. Então, empurra a canela lá. Estoura a pegada. Já defendi a posição. E aí E aí E aí